É o último dia para nos mudar de casa. Foi onde tudo começou. Já dropámos algumas na casa nova. Mas vamos fazer um tour da casa. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é um dia muito triste. É um dia muito triste. É o último dia na casa. Vamos mudar de casa. Ou seja, todos os momentos que nós passámos nesta sala não vão voltar a acontecer. Todos os momentos que nós passámos nesta cozinha não vão voltar a acontecer. Foi onde tudo começou nesta cozinha. Tudo começou nesta cozinha. Vamos arrumar as coisas todas e vamos para a casa nova. Eu sei que vocês estão desejosos de ver a casa nova. Por isso é isso que vamos fazer. Vamos arrumar as coisas todas. E aproveito também para dizer que a percentagem de gajos que não estão inscritos no canal é superior àquela que está. Ok? Portanto, subscreve a merda do canal. Está bem? Estás aqui só ao ver de borla? Só ao ver de borla? Carrega no botão, pá. Ok, pessoal. Já estamos aqui a terminar as arrumações das caixas e das mobílias e o... Já arranjei uma ajuda extra para me levar a televisão e montar a televisão na parede da casa nova. Vem aí o Hugo, que finalizou-se para me ajudar. Agora só nos falta mesmo é pôr esta merda toda na carrinha do Hugo e arrancarmos para a casa. E mais tarde pode ser que eu vos mostre assim um sneak peek de como é que é a casa nova. Continuei a ver. Continuei a ver. Ok? Vamos agora a carregar computadores, tudo o que é de trabalho, informática, etc. Vai já, fica conosco. Tchau! É isso aí, mano! A meia-me e a zona já me está a fazer as despedidas. Tenho muita saudades desta casa, sem dúvida. Uma casa onde vivemos memórias incríveis. Onde iniciámos um grande projeto que é o YouTube. E acima de tudo onde iniciámos o canal do Ollywood. Todos os vídeos de cozinha que vocês todos gostam de ver. E pronto, está na hora de uma mudançazinha, até para ajudar a refrescar a vista nos vídeos. Até para ajudar na criatividade de todos nós e criarmos casas novas. Ok rapaz, já estamos a caminho da casa antiga para ir buscar mais coisas. Já dropámos algumas na casa nova e agora vamos buscar o resto que falta. E vamos também ter com o rapaz que eu vos falei, o Hugo, que vem me ajudar com as mudanças e a montar a TV e tudo mais para trazermos os móveis. Móveis? Pá, são dois móveis. A casa já está toda completa, já tem tudo. Vamos só lupar umas coisas. E entretanto, antes disso tudo, queria ir comer uma sopa. Porquê? Porque eu não consigo trincar merdas. Melhor consigo, mas corro o risco de ficar sem mais dentes. É rapaz, os cagámos na sopa, vamos só aqui ao Mac. Mac Drive, muito rápido. E pronto, acabámos por pedir um Double Cheese e um McRoyle Bacon. Pessoal, digam-me se o Double Cheese não é o hambúrguer mais prazeroso do McDonald's. Deixem aí nos comentários qual é que é o vosso menu preferido do Mac. Eu não consigo comer mais nada, sinceramente. Olá, boa noite. Olá, boa noite. 14 e 15. Contra o vídeo, é necessário? Ah, sim. Pronto, depois disto, vamos estar a comer a caminho porque já estamos atrasados. Temos de estar com ele às 9 e meia para fazer as mudanças. Já são 9 e 13. Um, seis, oito. Obrigado, faz mal. Obrigado. E depois de estarmos a comer no caminho, vamos ter com ele e na vinda, acho que vamos ter que carregar o carro. Sim. Muito importante. Outra coisa, pessoal, eu pela primeira vez vou ter que pedir uma Wall para a casa nova, porque é uma moradia, não é um prédio. Eu vou ter que pedir uma Wall para carregar o Tesla. Eu queria saber as vossas opiniões. Se vocês preferem, preferem ou não é preferem, é para o pessoal que já tem experiência, que já pediu uma Wall de carregamento em casa. Vocês acham que vale a pena pedir uma Wall à Tesla? Ou peço simplesmente à Galp, por exemplo. Galp ou EDP? Ou EDP, já, queria saber. Digam aí nos comentários também o que é que vocês têm a dizer sobre isso, que é para eu analisar a situação. E outra coisa, nós estamos aqui a ponderar, mandar vir a net da Starlink. Eu sei, MegaFanboy da Tesla. Não é fanboy, as cenas simplesmente funcionam. E eu estava a pensar em mandar vir a net da Starlink, pronto. Só que eu já sei que aquilo está cheio de pedidos e o caralho. Nuno, Nuno Agonia, eu sei que tu vees os meus vídeos. Se estiveres a ver o meu vídeo agora, por favor, ajuda-me, ok? E diz-me qualquer coisa em relação à Starlink. O que é que eu faço? Ok, rapaz, já estamos aqui com o Hugo Pires. A pessoa que me veio salvar desta situação manhosa, que é mudanças. Portanto, já cá esteve. Bem-vindo. Aqui está, salvou-me. Eu meti o story no Instagram e ele foi logo dos primeiros a mostrar-se disponível. Portanto, é isso. Vamos agora a casa buscar a TV, que é uma TV do... Aquilo é grande, mano. Buscar uma TV grande, buscar um móvel ao outro e pôr-nos nas putas. É isto. Vamos embora? Diga. Ok, pessoal, já temos as coisas todas no carro, finalmente. E agora sim, vamos avançar para mudar de vez para a nova casa. E o Hugo está ali a... Está treinado o filho, que eu tenho o filho ali com ele. É horrível. Está a ver a ajetar o puto. Ainda não, ainda não, ainda não. Está feito? Vá, vamos avançar. Ok, pessoal, já estamos aqui na casa. O Hugo já está a fazer as medições para nós montarmos a TV gigante, que estava no meu quarto. E agora vai passar a ser a TV comum aqui à sala para o pessoal. A TV. Mas lembrem-se, esta TV é minha. Portanto, quando eu vier num dia cansado de trabalho e quiser jogar Playstation, ponham-se todos... Se não querem virar aquele saco que está ali fora. E depois metes... E depois metes-se e pipipipip e entre de lado. Ok. Mas é isso, pessoal. Espero que gostem do fundo. Já estão a ter aqui uma revelaçãozinha da casa. Ou seja, temos esta pedra falsa. Isto é falso? Não, a pedra é xisto verdadeiro. É mesmo xisto? É, isto é xisto. Isto é verdadeiro. O que está por trás é que é cola. Hã? Xisto verdadeiro. E agora, rapaz? Estamos a ostentar para não. Bem, é isso, vamos montar a TV e acabar de arrumar as coisas, mas eu vou vos fazer um tour da casa, venham aí.